Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, estamos de volta aqui com Murdered Soul Suspects. Vamos continuar aqui na nossa missão, a gente tem que ir atrás da testemunha, né? Não podemos perdê-la, ela é a única que pode ajudar-nos, ajudar-nos, né? Não ajudar-me a achar Bell Killer. Então vamos começar a investigação aqui. A gente não vai conseguir... Opa! Ou foi mal? Foi mal, perdão. Morreu. Vou tentar de novo aqui, mas eu acho que ele vai ter que voltar a virar gato. Vamos ver. Nosso querido Gasparzinho aqui. Vamos lá. Vou botar um negócio aqui estranho, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá, por lá a gente não vai conseguir ir. Então zerou o gatinho mesmo. Beleza. Vai lá, gatinho. A gente pode ir por aqui. O que o gatinho faz aqui, peraí. O que o gatinho faz aqui, peraí. Acho que ele vai ter que descer mesmo, né? Olha aí. Pulou o gatinho. Tá, vamos ver o nosso objetivo. Temos que olhar por testemunhas. Eita, ele quer ficar com as portas trancadas. Beleza. Vamos lá, gatinho. Achei meio enrolado dentro de controlar esse gato, mas vamos lá. Acho que não é aqui, né? Aqui foi onde a gente foi aquela hora. Faz um tempinho que eu gravei o último vídeo. Então, tô meio perdido aqui. Não, mas foi aqui que a gente veio mesmo. Vamos ver. Vamos descer, mas não é aqui não. Vamos por outro local aqui. Será que temos alguma coisa? É, acho que vamos abandonando isso, gatinho, né? Então, temos um... Calma aí. Temos uma porta aqui que a gente não foi? Hoje, pelo menos, né? A gente tem que ler a mente das pessoas. Só entender uma coisa, nosso objetivo, né? Vamos ver qual é aqui nosso... Não, nosso objetivo não tem muita coisa. Temos que olhar por testemunha. Opa, foi mal aí, gatinho. Eita, olha isso. Isso é coisa do tarro, ó. O que que temos aqui? Vamos ver o que a gente tem de interessante. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Hum Como assim? Hum Dá para a gente subir Aqui não tem nada Aqui tem uma coisa do tarro Aqui também não dá para ir Obviamente É bem How convenient Tem algumas coisas que não dá para você ir E eles Bloqueiam sem muita explicação Caramba O que a gente vai ter que fazer aqui Opa Chegou E olha a menina aí Opa Foi embora Não vai conseguir passar aqui Olha só Opa 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 Vá Segura Segura Opa Alguns objetos podem ser ativados para distrair demônios Isso chama Isso chama a atenção do demônio e permite que você Passe por eles não sendo noticiado Usando Usando corvos para distrair o demônio é frequentemente útil Beleza Beleza Tá bom Tá bom Aê Matamos Aê Matamos o demônio Como a gente vai passar por ele Aí é um Problema Olha o fantasma O fantasma do Adgar Vamos lá Demônio Ah Corvão Aê Que dá um medo de enfrentar esse demônio Você não tem ideia Vamos lá Aqui Tá tudo bloqueado Até dá para a gente subir também Será que vale? O risco de subir e encontrar um demônio? Não, vamos descer e vamos embora Estamos procurando a menina Então vamos encontrá-la Calma 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 Que foi ela, né? Rat Cemetery É uma pista relevante. Certamos, aqui é uma pista relevante. Temos que ir para a estação. Estação de polícia. Olha aí! Vamos voltar para a estação. Os polícia, meu! Vai estar cheio de monstros aí, obviamente, porque na hora que a gente chegou estava cheio de sombra para a gente possuir. Ah, pelo menos, olha que legal. Tem um caminho aqui. Vamos lá. Não dá para interagir com estes elementos aqui. Então vamos por lá mesmo. Aquela fantasminha que estava aqui foi embora. Nos deixou a fantasminha. Olha só! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos nos pares. Temos antes que eu achei que collaboration essa oportunidade. Então. O casamento que escolheu. Espera aí. Espera aí que eu acho que não é por aqui não, estamos no caminho errado Como eu falei, estamos completamente errados Vamos nos dirigir ao outro lado Vamos ler sua mente Coitada, coitada, não tem ninguém para conversar Ela queria que os fantasmas fossem reais para poder, pelo menos, conversar com os fantasmas Que dó Que dó Vamos lá, fantasminha camarada Gasparzinho, fantasma camarada A minha voz, eu estou com voz, mas ela falha de vez em quando, meus queridos, é a vida Que só quer com as pessoas conversar O coitado do Gaspar só da mancada Quando aparecem, eles saem a gritar Eita, o que é isso aqui? Ah tá, foi uma recordação nossa É vero O caminho é para cá ou é para o outro lado? Creio que seja para cá Só que eles vão dar uma exploradinha aqui, né É difícil acreditar que um copo foi morto na noite Olha só! Opa, tem mais alguma coisa aqui. Revelação. É, isso é tudo colecionável, não tem a ver com a história em si. Olha, mas é um pensamento da Júlia. Também deve ser colecionável. Eu não sei bem o que é esse negócio aqui. Só que estamos mais longe do departamento de polícia. Chefatura de polícia. Tem alguma coisa se assistindo, meu querido. Como assim? Olha que legal, o jornal está bem na página dos quadrinhos. Não dá para ler direito. Gasparzinho, fantasminha, camar... Opa, fantasma aqui. Fala aí, fantasma. Você parece culpado. Ah, ele é uma alma penada, né? Ele fica atrás do casal. Um... Eu pensei que eu poderia, ah, só comer um pedaço e ser feito com ele. Eu não tinha ideia. Mas, ah... Eu não consegui mais pegar a pressão. A pressão do que? De alguém que descobriu. Eu não consegui mais pegar a pressão. As pessoas como você estão sempre olhando aqui, procurando dúvidas para outros casos. Com todos os pedaços que passaram por essa porta, eu consegui sentir a pressão que se torne. Eu não consegui mais pegar a pressão. Acabou que eu deveria dar mais credito. Ela ainda está rosa. Onde eu deixei. Sim, rosa. Tem pessoas lá fora que deveriam saber o que você fez. Você não tem que levar a sua casa. Nós todos levarmos coisas para a nossa casa. Mesmo você. Há coisas, coisas malas, que moram aqui. Você seria capaz de assistir a sua volta também. Eu disse. Vamos deixar isso. Tá bom. Não está mais aqui quem falou. Isso aqui é alguma coisa ou não? Não. Chefatura de polícia. Espera aí, mas vamos explorar aqui. Eu não acredito nisso. Você está feliz agora? Você está feliz agora? Ele me matou. Ele me matou. Ele disse que ele me amou. Ele me matou. Ele me matou com ela? Eu sempre pensava que havia alguém outro. Foi ela? Não importa. Parece que ele se mudou. E você também. Eu não posso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Como assim? Não sei. Olha que interessante. É. Precisamos das três pistas. Para saber se ela traiu. Se o marido traiu. Se o marido traiu. Se o marido traiu. A mulher. Se o marido traiu. 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 Se ela não derrubou. Se ela não derrubou. Eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei. Se o marido traiu. Parece que você conheceu essa mulher. Depois que a ex morreu. Da menina morreu. Da menina morreu. Vamos ver aqui. O suicídio. Ela se matou. A outra menina. Não é essa. Vamos ver se é essa aqui. Olha então. Vamos lá. Ele ainda pensa nela. Ele ainda pensa nela. Olha só. Então ela não é culpada. Na verdade o culpado é o cara. Então vamos lá contar para a menina aqui. Então. A ordem dos eventos são importantes. Olha lá. Parece que. Ele apenas encontrou sua noiva. Depois que a. Que a mulher se suicidou. Então. Ela só se aproximou dele. Depois que ele parecia solitário. Foi um engano então. Caramba. Caramba. A animação dela é meio estranha. De uma alma penada. Eu ainda não faria isso. A Lala. Parabéns né também. Ela achou que o cara estava traindo ela. Ele se matou. Parabéns pela burrice. Troféu Darwin de evolução. Olha aí. Vá para a luz. 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 Não dá para possuir a mulher aqui. No bom sentido. Não deu. Nossa. Pegando fogo. Muito tarro. Estranho. No. O que é isso? Como na Inglaterra? Amo como tudo fica caminante. Opa, está um negócio escondido aqui Foi embora, menino Tá, vamos pegar aquele segredinho aqui Senão a gente não lembra de pegar mais Segredinho é sempre bom Sobre o assassino Beleza, vamos lá para a chefatura de polícia Estamos próximos O que é a chefatura de polícia? Hospital psiquiátrico A chefatura de polícia é para lá Não vamos deixar ele Quer ver? Falei Ele é sandbox mais ou menos É o meio sandbox Opa Revela Chama Eterna Então vamos lá Vamos para Vamos para Distrito policial Opa, o segredinho ali Parece que a gente fica dando volta Não Aqui a gente já veio Um lugar parecido Acho que não viemos um Mas era bem parecido Talvez se nós caminhamos um pouco mais rápido Sei lá O assassino Maldito Espera aí, aqui temos um Atalho aqui É É, na verdade a gente estava aqui Beleza Essa coisa é meio inútil aqui Os colecionáveis são sempre uma picaretagem Vamos falar a verdade Os dois românticos Como assim? Bom, vamos em frente Chegando lá A gente vê Opa, o que é isso? Eu não resisto a pegar esses colecionáveis Não resisto Não resisto Esse aqui não dá nem para ler a mente Não dá para fazer nada Esse tonto aqui Ai, que homem corajosão 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 Vai, vamos lá Ninguém está salvo, minha querida Quem vigia Quem vigia, o vigia Nada aqui Alguém está vivo Alguém está vivo e agora não está Está morrendo de gente que nunca morreu Repetiram o pensamento aqui Beleza Vamos lá no distrito policial Aqui é o hotel Cadê o distrito? Dos poliça Para cá Ae, os poliça Ae, os poliça Ae, os poliça Magavilha Mais um colecionável Pensamentos da Julia Beleza Chegamos então na chefatura de polícia Mas ficará para o próximo vídeo Gostaram do vídeo? Dá um joinha Adicione os favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal E em breve Entraremos aqui na chefatura de polícia Até a próxima